É uma felicidade muito grande que a gente conseguiu nos vai, agora, já digitalizar e implantar no sistema eletrônico de execução unificada todo o acervo da Vale de Execuções Penais de Patrocínio. Isso significa um avanço novo aqui, né? Daqui a pouco tempo, vários processos já estarão tramitando de forma rápida, se ele ficar aqui. Isso implicará na concessão de benefícios da execução penal a todos, aqueles encarcerados que cumprem pena e que aguardam a concessão de benefícios. Esses benefícios serão concedidos a tempo e modo sem atraso. Como é que está essa situação aqui na comarca de patrocínio? São muitos processos? Hoje nós temos um acervo na vara de execuções penais de patrocínio, mais ou menos 4.500 guias de execuções penais. E dessas 4.500 guias de execuções penais, 1.200 guias são relacionadas a réus presos em cumprimento de benefícios. Doutora, a partir de quanto começa a vigorar esse novo sistema? Ele já está em vigor, já está funcionando perfeitamente. Então, todos os processos hoje na vara de execuções penais de patrocínio tramitam somente nesse sistema eletrônico. Para consulta, só interno ou para consulta também? Não, para consulta também. Para todos os usuários, para consulta. Ele calcula e já espere um atestado de cumprimento de pena automático na hora. Então, a pessoa também já tem acesso a esse atestado de cumprimento de pena. Tudo lá disponibilizado no sistema eletrônico. Acho que o mais importante é dizer da satisfação que o judiciário aqui na nossa cidade patrocínio mostra mais uma vez essa capacidade, com a presença aqui do desembargador Braga, representando o nosso presidente do TJMG, trazendo essa importante notícia. Estamos aí coroando de êxito. A saída da doutora Ana Régia, confesso que nos pegou de surpresa, uma excelente juíza que podia realmente fazer essa grande diferença. Eu acho que o patrocínio está realmente imbuído desse trabalho todo. E parabenizar o judiciário de uma maneira muito ampla, muito benquista aqui, no sentido de que nós possamos ter realmente as execuções das penas nos momentos certos. Isso mostra que realmente o patrocínio está no caminho certo, está crescendo. E o judiciário mineiro, investindo e acreditando no crescimento de patrocínio. É isso que é importante para nós e ficamos muito felizes com isso. Nós estamos participando aqui, tanto o Poder Legislativo, o Poder Executivo, junto com o judiciário, um momento muito importante. Eu sempre preguei, sempre prego a união dos três poderes e para dar a gente esse lançamento aqui desse sistema unificado na comarca de patrocínio. O primeiro no estado de Minas Gerais, com o sistema eletrônico. Então, assim, uma evolução muito grande, onde o presidiário não vai ficar nem um dia depois da sua pena em reclusão. E isso é um avanço muito grande. E o patrocínio tem o privilégio de ser a primeira comarca a poder começar com esse sistema. A Câmara Municipal vem representar o Poder Legislativo, juntamente com o judiciário e o executivo na pressão do prefeito da Aeromarca. A Câmara Municipal vem representar o Poder Legislativo,